Eu quero mandar um recado aqui para o Fernando Amapá, que ele desça do pedestal dele, vista a camisa, igual como ele faz na época política, que ele vem aqui na zona portuária, aqui de volta, que ele vem aqui pegar na mão da população, porque ele tem um prazo até amanhã para ele arrumar esse revocador, se juntar com aquele outro lá de Almeirim, que não dá conta de fazer o serviço, porque senão não vão fechar essa área portuária aqui, porque ele não está lidando com gente pateta, ou ele pensa que aqui não mora gente pateta. Nós não somos burros, não. Na hora do voto, ele vem aqui apertar a mão de cada um aqui da beira, para querer o voto das pessoas. E na hora que a população acaba, o Oriente é um trabalhador de peixe aqui na beira, um homem trabalhador, digno, juntamente com a Ludmila, trabalhadora. E na hora que a gente mais precisa. Ele mora onde? Que planeta esse cidadão mora, hein? Ele é um extraterrestre, que ele ficou sabendo ontem do acontecido, enquanto já está em cadeia nacional e internacional. Ele que provida em si, porque é um direito nosso. Nós queremos chorar os nossos mortos, nós queremos pelo menos o corpo. É o mínimo que esse cidadão pode fazer, por toda essa população aqui do Amapá. Então ele cuide, cuide de providenciar e para com o Reino Uncínio, para cá e para ali. E providencie logo mandar esse revocador para se juntar com o outro, porque não é o governador do Pará que tem que fazer isso. A gente agradece ao governador do Pará por tudo que ele fez, pelos nossos filhos. E ainda continua fazendo. Agradecemos a todas as pessoas, profissionais de saúde, do Afuá, de Almerim, de Gurupá, de Jarilândia, de Ribeirinhos, que estão sendo inflacáveis na ajuda. São eles que estão recolhendo os corpos, porque nem isso o corpo de bombeiro está fazendo o seu trabalho. Pior que a gente tem quantas pessoas aí que tem de lado, dentro do povo do Pará? Pelo que o meu enteado, que está lá desde o início, tem uns 60 corpos aí. E o que nós queremos é que eles quebrem os vidros dos camarotes. Por que quebraram só o camarote vivo? Porque era a dona do açúcar que estava lá. E por que não quebraram os vidros do camarote onde o Arielso estava? Assim como ela merece o enterro digno, o Arielso, a Ludmila e todos os que estão lá merecem. Perante a lei nós somos todos iguais, somos filhos de Deus. E por que que só quebraram dela? Porque ela tinha dinheiro? Porque nós somos pobres? Mas na hora do voto é aqui. Desses pobres, de cada um desses pobres que ele vem pedir o voto. Então providem sim, providem sim, senão ele nunca mais põe os pés aqui na zona fortuária.